O arco do continente escuro é sem dúvidas um dos mais insanos de toda a série de Hunter x Hunter por conta dos seus perigos, a força pura da natureza indomável que ignora o quão forte um caçador pode ser doenças, guardiões, animais selvagens, armas botânicas são apenas um pequeno fragmento do que realmente existe entre o desconhecido e pelo menos de uma coisa temos certeza, nossos protagonistas do arco foram escolhidos Kurapika e Leório são os grandes estrelas confirmadas pelo autor e Kurapika já vimos o seu poder mas e quanta Leório, o protagonista esquecido, bom e se eu te falar que já foi revelado o potencial de Leório e ele é insano ao nível de ignorar alguns dos perigos do continente escuro, quer saber qual é a real força de Leório? Então se levou a falar nisso agora Fala galera, Wondro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu te trazendo mais um vídeo de Ranta Ranta dessa vez falando do protagonista esquecido Leório pra quem só assistiu o anime, principalmente de 2011, perdeu muita coisa tiraram muita coisa sobre o Leório, inclusive o seu potencial que já foi revelado, confirmado e sim, ele é forte pra caramba talvez, talvez seja aí o mais poderoso entre os quatro protagonistas mas assiste até o final desse vídeo que você vai entender do que eu estou falando se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever se você já é um caçador nível calamidade, dispara o like pra dar uma força pra esse vídeo e agora com vocês tudo sobre os poderes de Leório Então vamos lá galera, Kurapika e Leório são as grandes estrelas confirmadas pelo autor para o próximo grande arco da série de Hunter x Hunter porém, enquanto Kurapika esteve sempre às margens da jornada de Gon e Kirua Leório passou despercebido o protagonista esquecido, mas não se engane Leório é insanamente forte e isso é realmente confirmado pelo mangá porém, quem viu apenas o anime vai acabar se surpreendendo em o quanto Leório acabou sendo apagado por ele, enquanto sim o mangá lentamente construiu ele pra ser alguém como Gon, Kirua e Kurapika, insanamente poderoso e talvez o mais forte entre eles. Primeiro, voltemos ao seu passado, lembramos que Leório tinha um amigo que veio a morrer quando eles eram crianças porque eles estavam em um bairro com pouco dinheiro e não tinham condições de pagar o seu tratamento e aqui surge o seu sonho de se tornar médico Leório ainda se sente culpado pela perda do seu amigo e quando Gon foi salvo por Aruka Leório se sentiu culpado mais uma vez por não estar lá para Gon também agora, Leório tem a chance de se envolver e salvar um dos seus amigos mais próximos e certamente será Kurapika que tem bandeiras negras de morte durante essa sua jornada por vingança mas ainda, Leório é dentre todos os que viajam em direção ao continente escuro que tem o maior potencial de se dar bem lá de ser bem sucedido naquele lugar e pra entender isso olhemos pra sua construção começando com a sua velocidade em aprender nem deixada nas entrelinhas a menor maneira de vermos o potencial de Leório é compará-lo com Zushi e fazermos uma linha temporal de aprendizado de Nen aprendemos com o mestre Wing que Zushi cujo talento para o Nen é raro de um entre 100 mil pessoas tem o seu potencial bom, Zushi levou 3 meses para abrir seus nós de aura e 6 meses para dominar o Ten agora, depois que Gon e Kirua aprenderam o básico de Nen como o Gyo Wing diz a eles que Leório ainda não havia nem mesmo começado o seu treinamento Nen e isso é logo antes da luta contra a Hisoka após a luta Gon e Kirua voltam para a Ilha da Baleia e quando perguntado por Mito quanto tempo eles iriam ficar Gon disse que ficaria na ilha por um mês antes de irem para York Mill e se dissermos que Leório começou a treinar seu Nen não muito tempo depois que o Wing contou a Gon e Kirua como os outros amigos dele estavam fazendo seus próprios treinamentos isso significa que ele é capaz de abrir seus nós de aura e aprender Ten em cerca de um mês em comparação com o Zushi que levou seis meses para fazer ambos lembre-se que isto pode ser até subestimado pois não sabemos quando Leório começou realmente seu treinamento Nen apenas que foi em algum momento depois que o Wing disse a Gon e Kirua como os outros estavam fazendo seus próprios treinamentos o que significa que ele poderia ter aprendido muito mais rápido que isso agora outra maneira que mostra Leório como alto potencial é Hisoka Hisoka é o tipo de personagem que só se interessa por pessoas que são fortes ou que tem potencial para se tornarem fortes se você não for uma dessas pessoas ele vai te ignorar ou pior vai te matar rapidamente como mostrado durante o exame de caçador depois de testar algumas das pessoas naquele lugar Leório conseguiu impressionar Hisoka o suficiente para que Hisoka o levasse até a linha de chegada do primeiro teste isto não é algo que Hisoka faria a menos que ele quisesse lutar com Leório na linha de chegada mais ainda você vai perceber como o potencial de Leório é realmente insano quando você nota uma pequena coisa deixada mais a frente na história quando você olha para o baú de brinquedos de Hisoka que é um baú metafórico onde ele guarda todos aqueles que considera potenciais para um confronto uma brincadeira você vê que ele colocou o potencial de Leório ali junto de Gon, Kirua, Kurapika, Kuroro, Feitan, Silva, Zeno e o próprio Jim Freaks muitos fãs depois de terminar o anime de 2011 pularam para onde o anime parou mas o anime ele mudou muitas coisas no início da história e uma dessas coisas foi a remoção de muitos dos feitos de força mais impressionantes de Leório a primeira vez que vemos isso é durante o arco da família Zodic onde o Gon, Leório e o Kurapika eles treinaram para abrir os portões no anime são necessários todos os três trabalhando juntos como uma equipe mas no mangá cada um deles abriu sozinho os portões com Leório sendo o único capaz de abrir o segundo portão que são oito toneladas enquanto Gon e Kurapika só conseguiram abrir o primeiro portão Leório é um emissor tem 80% de uso potencial de aprimoramento e abrir o segundo portão não deve ser ignorado uma pena que o anime retirou essa parte outra vez que vemos Leório mostrar a sua força que o anime retirou é durante o arco de York News quando o Leório e o Gon estão ali enganando as pessoas para fazerem parte dos seus jogos no mangá o Leório ele participa do braço de guerra contra um oponente muito duro que o anime não adiciona e o Leório conseguiu vencer facilmente ainda quebrar o braço do cara agora a maior chamariz de força do Leório é sem dúvidas Jim Freaks exaltando o potencial e as habilidades nem de Leório o Jim ao lutar contra alguns homens de Pariston ele usou as habilidades de Leório e aprendemos com o Jim que Leório baseou todas as suas habilidades em seus estudos de medicina vemos que uma das habilidades de Leório pode permitir que ele ataque alguém à distância ou pior ainda por dentro ele pode literalmente fazer qualquer coisa dentro do corpo de uma pessoa e isso é muito perigoso no mangá temos a origem dessa habilidade do soco remoto de Leório bem como as especulações sobre outras habilidades que ele provavelmente possa ter que pode ser aplicada diretamente à medicina tenha em mente que a sua categoria natural é a emissão enquanto acelerar habilidades de cura do corpo se enquadra no aprimoramento e as duas categorias são reconhecidamente bastante próximas então é possível que o Leório também tenha aprendido ou vai aprender uma habilidade de cura bem adequada em algum momento mas bem o seu soco remoto foi originalmente feito para destruir tumores onde a cirurgia não pode alcançar seu poder se encaixa perfeitamente com o seu sonho de se tornar um médico com muita prática ele pode realizar cirurgias sem ter que abrir o paciente operando diretamente nos órgãos através desse portal de Hatsu e praticamente em qualquer tipo de ambiente claro ele também pode destruir alguém por dentro tudo à distância o Jin fala sobre o potencial de Leório com o Shido e disse que conhecer Leório foi a melhor parte da eleição para ele e disse que Leório tinha um enorme potencial lembre-se galera que Jin é um dos cinco principais usuários de Enem do mundo e ele disse que Leório tem um enorme potencial e elogiou as habilidades dele isso mostra o quão poderoso o Leório pode ser imitação é a mais sincera forma de elogio e quando o Jin Freaks de todas as pessoas achou que as suas habilidades valiam apenas ser imitadas não apenas uma mas duas vezes você pode ter certeza que isso é muito especial embora possa parecer que Leório não tem um talento como o Gonkiru ou o quarto príncipe de Seridonihi isso é um engano ele passou muito tempo da sua vida estudando para a medicina galera ele aprendeu nem poucos dias o seu talento é maior do que um talento como o Zushi que nasce entre um e cem mil pessoas se Leório treinar duro ele pode ser um bom suporte mas eu acho que é muito pelo contrário que ele pode ser um lutador muito poderoso na linha de frente eu poderia vê-lo ele facilmente ser um dos emissores mais fortes no final da história de Hunter x Hunter quando o Pariston estava falando sobre os candidatos lá na eleição ele disse que Leório não tinha a experiência enquanto o Shiddle não tinha poder isto significa que segundo o Pariston Leório é mais forte que a Hunter de três estrelas e atual presidente da associação dos caçadores Shiddle claro que Shiddle não é uma lutadora provavelmente mas como disseram no Exame Hunter você não se torna um caçador sem estar envolvido em algum tipo de luta Leório pode se tornar uma potência dentro de alguns meses como qualquer pessoa com uma determinação feroz de se fortalecer na série Secura Pica não é um exemplo mais brilhante desse fato eu não sei quem é Leório pode não ter necessidade de crescer tão poderoso agora mas as circunstâncias de Leório vão exigir que ele se torne muito mais forte em combate ele absolutamente tem potencial para fazer isso devido ao seu talento natural latente declarado em termos de Nen com as avaliações de Rissoka e de Infrix com emissão ele pode curar a fadiga criar uma besta Nenem fazer cirurgias ou mesmo exorcizar o Nen com aprimormento ele pode curar ferimentos graves e até ossos fraturados como visto ali em Coria Pica com a manipulação ele pode manipular corpos no nível celular usando seu ultrassom ele pode até mesmo dar um impulso de poder como Shownark no entanto a verdadeira cereja do bolo é que Leório está prendendo diretamente com Shiddle alguém que é uma médica e caçadora de doenças não só isso mas ela é uma das 10 caçadoras de 3 estrelas que existem na associação dos caçadores e é responsável pela equipe médico do continente escuro falando nisso existe também aquela erva desconhecida que se descurar todos os tipos de doenças e isso coloca Leório no topo de ser aquele que vai ser a estrela desse arco porque suas habilidades vão ser as mais úteis contra todas as calamidades do continente escuro e é isso meus amigos Leório um potencial enorme de ser o maior emissor de toda a série Hisoka colocou ele na sua caixa de brinquedos Jim Freaks o elogiou diversas vezes até copiou as suas habilidades eu acho que o Leório ele tem um potencial como Gon, Kirua e Kurapika claro que depende de uma situação que o force a ser tão poderoso ele vai precisar lutar principalmente no continente escuro ou para salvar o Kurapika eu acho que as suas habilidades casam perfeitamente para lutar contra qualquer uma das calamidades visto que ele é um emissor pode atacar a distância pode causar danos internos isso é um absurdo não tem como se defender disso hein galera poder um poder e tanto e é isso o que você acha do Leório você acha que ele tem o mesmo nível dos outros protagonistas vai ficar mais como um suporte uma equipe de RPG formada por Togashi deixa seus comentários aqui ó adoro ler o que você pensa é isso se você gostou desse vídeo deixa o like até a próxima valeu por assistir fui o leitura o leitura o leitura o leitura o leitura Amém.